Música Nos braços do povo, foi assim que Lula saiu da prisão ilegal, a que foi submetido por 580 dias. Mas a liberdade de Lula não encerrou a luta. Queremos a anulação dos processos. O Supremo Tribunal Federal precisa retomar o julgamento do principal recurso apresentado pela defesa de Lula, o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro e consequente anulação de todas as decisões que ele tomou contra o ex-presidente. O julgamento estava marcado para junho, mas o STF deixou o caso para o segundo semestre e até agora nada. Com o Luio entre Moro e os procuradores da Lava Jato, o direcionamento das delações para incriminar Lula, grampo ilegal dos telefones do ex-presidente e espionagem criminosa de seus advogados são algumas das irregularidades cometidas com o objetivo de perseguir politicamente Lula. O Supremo tem provas fortes o suficiente para anular os processos e decretar que Moro não agiu com a imparcialidade indispensável a um juiz. A liberdade de Lula só estará completa quando os processos contra ele forem extintos e o ex-presidente recuperar todos os seus direitos políticos. Por isso é fundamental manter e ampliar a mobilização que fizemos até aqui. Uma mobilização que agora terá o próprio Lula lado a lado com a gente de novo. Eu estou disposto a voltar a andar por esse país, porque não é possível que a gente viva nesse país vendo cada dia mais os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficarem mais ricos. Raquel, conte pra gente por onde vai começar a caravana de Lula pelo país. É a capital pernambucana, Alexandre, que terá a honra de sediar a largada. O ex-presidente confirmou presença no Festival Lula Livre de Recife, que acontece no domingo 17 de novembro. O evento contará com shows de artistas como Otto, Siba e Lucas Santana. A campanha Lula Livre já realizou vários festivais. O último foi 9 de novembro, sábado. Enquanto Lula falava em São Bernardo, Heliópolis, na zona sul de São Paulo, também celebrava sua libertação. Lula Livre representa muita esperança pra gente, esperança do povo, porque o cara estava lá preso injustamente, né? E agora ele está solto. É uma vitória nossa, do povo brasileiro, o povo pobre, o povo de esquerda que luta pelo social desse país. Depois do festival, Lula seguirá para outros estados do Nordeste para debater política e falar diretamente à população sobre os retrocessos que o país está vivendo com o governo Bolsonaro. Então eu quero saber por que que esse cidadão, que se aposentou muito jovem, quis tirar a aposentadoria do povo trabalhador brasileiro. Por que que esse cidadão, que nunca ganhou o salário mínimo, resolveu dizer que não vai aumentar mais o salário mínimo? Por que que esse cidadão resolveu acabar com a cadeira profissional azul, criar uma venda amarela, que vai ter empregos intermitentes? Os trabalhadores não vão ter resistência em carteira. Eles têm que explicar por que que eles estão apresentando um projeto econômico que vai empobrecer ainda mais a sociedade brasileira. Nesta terça-feira, 12 de novembro, Lula recebeu Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba. Recebo aqui o companheiro Ricardo Coutinho e sabe de uma coisa, nós estamos numa luta que está só começando, sabe? Perdemos uma eleição, mas a guerra é longa e prolongada e não vamos vencer essa guerra, porque nós gostamos do Brasil e nós gostamos do Nordeste. Lula também visitou o acervo das cartas recebidas durante a sua prisão política. A notícia de que o ex-presidente Lula está livre como um passarinho correu o mundo e foi celebrada por personalidades de diversos países. Reportagens em diversos idiomas anunciaram a libertação de Lula. A repercussão foi imediata a partir de sua saída no final da tarde de 8 de novembro e não paravam de chegar manifestações de apoiadores e apoiadoras. Nas redes sociais, a vice de Fernandes, a ex-presidenta argentina Cristina Kirchner, também felicitou Lula. Assim como o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o senador norte-americano Bernie Sanders, o ministro de Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. A essas lideranças se somaram o ex-presidente do Equador, Rafael Correa e a ex-senadora colombiana, Piedad Córdoba. O craque argentino Diego Maradona publicou uma foto com Lula e escreveu O ator mexicano Gael Garcia Bernal compartilhou uma postagem com a legenda Lula Livre, em que o ex-presidente aparece fazendo exercício. No Brasil, o jornalista Glenn Greenwald, responsável junto com sua equipe pela série Vaza Jato, escreveu Um dia extraordinário para o Brasil, para o mundo, dada a estatura de Lula. O mundo artístico também dedicou inúmeras publicações a Lula. Com os perfis de Duda Beat, Maria Gadu, Ana Canhas, Emicida, Danilo Mesquita, Thiago Lacerda, Linda Quebrada, Paula Bulamarque, Leandra Leal, Lucélia Santos, Camila Pitanga, Clébia Mendonça Filho e Zé de Abreu. Lula está de volta! E nosso boletim tem acompanhado de perto as primeiras atividades do ex-presidente, com edições que circularam quase que diariamente. Se você perdeu nossos boletins especiais sobre a libertação de Lula, acesse nosso canal no YouTube. Saiba tudo sobre o julgamento do STF, o encontro do ex-presidente com integrantes da vigília e o discurso em São Bernardo. Diante do golpe de Estado em curso na Bolívia, Lula expressou sua indignação. Em sua conta no Twitter, o ex-presidente afirmou que é lamentável que a América Latina tem uma elite econômica que não saiba conviver com a democracia e a inclusão social dos mais pobres. Acompanham com preocupação a situação na Bolívia e a escalada de violência. Estou solidário ao povo boliviano na expectativa de que reencontrem o caminho da democracia e da paz. Um abraço solidário ao amigo Evo. No primeiro Boa Noite, presidente Lula da Praça da República, após a libertação do ex-presidente, também não faltou solidariedade ao povo boliviano.